Galera, sem querer houve um erro E sem querer eu não mostrei a metralhadora automática Mas você vai fazer Deixa eu tirar esse Deixa eu desligar ela Ó Eu sem querer Galera, eu pensava que eu tinha continuado o vídeo Sem medo E sério, quando eu fui dar a pausa Da hora que eu vim perceber Quando eu fui no Google Play pra ver o vídeo No Google Play Quando eu fui No Windows Media Play Eu vi que o que aconteceu O vídeo Simplesmente parou Então você vai fazer isso aqui Você vai colocar Depois da tocha 3 blocos Aí lá Depois mais 2 Aí 5 pra cá Aí sobe 1 Você pode usar essa redstone Pra colocar aqui Ela coloca 2 E mais 1 aqui Coloca 1 redstone aqui 1 redstone aqui também E aqui você coloca 1 redstone aqui 2 repeaters level 4 Do dia que você tá vendo aí na tela Se quiser você pausa o vídeo Aqui E alavanca você vai colocar um repeater aqui Pra não faltar carga Até chegar aqui E aqui vai destravar os repeaters e coisa Mas bom Foi isso Foi um vídeo rápido só pra mostrar O que aconteceu Foi por causa que o vídeo saiu errado Mas eu vou postar os dois Quase na mesma hora Entendeu galera Eu espero que vocês tenham gostado Valeu Falou Deem like no outro vídeo Que vale de verdade Isso aqui não precisa dar like Não deem like Só deem no outro Mas bom galera Eu espero que vocês tenham gostado Valeu Falou Fui